Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração que muito te ama Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração que muito te ama Oh Maria Minha alma contigo glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador És Maria, bem-aventurada Minha alma contigo glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador És Maria, bem-aventurada Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração que muito te ama Faço parte dessa geração que muito te ama Oh Maria Ninguém nunca poderá tirar-me esta alegria De reconhecer e proclamar que eu te amo Maria, és minha mãe Minha senhora 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 És Maria, bem-aventurada Faço parte dessa geração Que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Faço parte dessa geração Que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Oh Maria Faço parte dessa geração Que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Faço parte dessa geração Que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Oh Maria Faço parte dessa geração Que te proclama bem-aventurada Faço parte dessa geração Que muito te ama Que muito te ama Faço parte dessa geração Faço parte dessa geração Faço parte dessa geração Faço parte dessa geração